Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estou aqui tirando alguns dias de folga do nosso ícone da televisão gaúcha, João Carlos Machado Filho. O nosso tema de hoje é direito do trabalho e se você tem alguma dúvida sobre o tema, algum esclarecimento, pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela ou no e-mail. Fique bem à vontade que um dos nossos convidados especialistas no tema vai esclarecer. Estamos conosco hoje aqui o advogado especialista em direito do trabalho, Paulo Dias. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, João. Tudo bem? Um abraço para o pessoal de casa. É sempre um prazer retornar no programa. O pessoal sempre fica... Só lembrando, não esqueça de mandar a sua pergunta. Bom, doutor Paulo, vamos para a primeira pergunta, então. Quem manda a pergunta é o nosso telespectador Anísio. Estou pensando em solicitar rescisão indireta do meu contrato de trabalho. O meu empregador não paga os nossos salários há três meses. Mas imagina, Paulo. Caso eu faça isso, o que eu tenho direito a receber? É tudo feito com o patrão ou tem que passar pela justiça? É a pergunta do Anísio. A rescisão indireta, seu Anísio, também conhecida como justa causa do empregador, ela ocorre quando o trabalhador, ele ingressa com uma ação, pleiteando que houve falta grave pelo descumprimento de questões contratuais do trabalho. Então, o que ocorre? É necessário, numa ação de rescisão indireta, primeiro que haja falta grave. O não pagamento de salários, mais grave do que isso, é impossível, porque o salário tem natureza alimentar. Então, procure um advogado trabalhista, ele vai ingressar com uma ação de rescisão indireta para que o juiz declare que aconteceu falta grave pelo não pagamento dos salários. Neste período, antes de que o juiz decrete que houve rescisão indireta, você não receberá as verbas oriundas do contrato de trabalho. Então, esse contrato de trabalho vai ser encerrado e, uma vez que seja decretada a falta grave, inclusive a questão salarial, ela envolve questão documental, a empresa tem que ter os recibos de pagamento dos seus funcionários, vai ser muito tranquilo que você possa comprovar isso na Justiça do Trabalho, você receberá todas as verbas como se tivesse sido dispensado sem justa causa. receberá o aviso prévio, as guias para o FGTS, seguro-desemprego, a multa do FGTS, décimo terceiro proporcional e férias proporcionais, acrescidas de um terço, todas as verbas trabalhistas normais. Doutor Paulo, nesse caso, ele que entrou com essa ação de rescisão indireta, nesse período até sair essa determinação do juiz, ele continua trabalhando ou já para de trabalhar? Na verdade, o trabalhador pode escolher. No seu caso, é muito difícil, já estão três meses, 90 dias, sem receber salário, isso significa que aconteceu um problema, não é normal que isso aconteça, ou seja, acendeu uma luz vermelha, que a empresa pode estar em um colapso financeiro. Nem amarelo, é vermelho. Para fechar, vermelho, porque três meses sem pagamento de salário, a pergunta é, há quanto tempo mais você vai continuar trabalhando sem receber salário? Então, você tem a opção de não trabalhar, porém, nesse período, não receberá salário, mas já não estava recebendo salário. Daí a importância do processo. É bem difícil mesmo, espero que tudo dê certo para o nosso telespectador Anísio. Bom, a nossa segunda pergunta do dia é da senhora Letícia. Ela comenta o seguinte, estava há dois meses no trabalho, quando descobriu a gravidez do meu primeiro filho. Informei o meu patrão sobre a minha situação e uma semana depois fui demitida. Posso entrar na justiça contra os meus empregadores, pois me demitiram grávida? Doutora Letícia, a senhora Letícia faz essa pergunta, doutor Paulo. Com certeza, Letícia. A estabilidade provisória da gestante, ela começa desde a confirmação da gravidez, que é o que você avisou para a sua empresa, até cinco meses depois do parto. Então, na verdade, você vai buscar os seus direitos e os direitos do neném que vai nascer. Então, é muito importante que procure a justiça do trabalho, procure um advogado trabalhista, até porque, além da reintegração, pelo que eu entendo, foi uma dispensa discriminatória, porque a empresa sabia que você estava gestante, então cabe, inclusive, uma ação de danos morais. Além de outras verbas, que quando você for fazer uma entrevista com o advogado trabalhista, ele vai lhe fazer várias perguntas, como é que era a jornada de trabalho, como é que era o recebimento dos pagamentos, como é que era a rotina do seu trabalho, e talvez até outras verbas possam estar presentes nessa ação trabalhista. Por quê? Porque é um sinalizador também. A empresa, sabendo que você estava grávida, lhe dispensou de qualquer forma, é um sinalizador que pode haver outros problemas que envolvam o seu contrato de trabalho. Doutor Paulo, uma outra pimentinha aqui, aproveitando, que eu estou falando com o especialista. Vamos supor que a pessoa é demitida no período de experiência, acabou o período de experiência, e ela descobriu, após esse desligamento, que ela estava grávida de dois meses. Ela não sabia, não informou a empresa e descobriu depois. Nesse caso, pode solicitar a reintegração ao trabalho? A questão do período de experiência é extremamente controvertida. Tem linhas que dizem que sim, linhas que dizem que não. Porém, a jurisprudência, ela entende que o direito à vida do nascituro, ele deve ser preservado, e essa trabalhadora deve ser reintegrada. Se for anterior, idem, o período de experiência, ele, quando a trabalhadora está gestante, ela pode ser reintegrada e ter a sua gestação normal trabalhando na empresa. Bom, temos aqui mais uma pergunta do telespectador, esse agora que é anônimo. Ele pergunta o seguinte, Doutor Paulo, estou há mais de 10 anos na empresa, e existe um papo na rádio corredor que haverá demissões de várias pessoas. Estou com medo que eu seja um dos demitidos. Por acaso, eu teria estabilidade por estar há mais de 10 anos na empresa? Infelizmente, não. Existe um rol de situações em que as pessoas podem adquirir algum tipo de estabilidade. Como, por exemplo, nós acabamos de responder a estabilidade provisória da gestante. Quem é líder sindical, ela tem estabilidade até um ano depois do término do seu mandato. O representante da SIPA, dirigente SIPA. Aí nós temos outras situações que também podem dar, não digo estabilidade, mas prevenções para dispensa discriminatória, que é o caso de doenças graves, doenças estigmatizantes, câncer, HIV e outros fatores. Mas, infelizmente, 10 anos, que era antigamente a estabilidade decenal, o trabalhador não tem mais direito desde o advento do fundo de garantia. Não sabia que já tinha essa questão dos 10 anos no passado. Lá atrás, no passado, o trabalhador que tinha mais de 10 anos de trabalho, ele tinha estabilidade de emprego. Mas isso caiu, aí foi criado o fundo de garantia, que é uma espécie de um fundo que garante, no caso de dispensa, que o trabalhador possa ter uma sobrevida financeira. É uma garantia mesmo, um fundo de garantia, um garante. Bom, temos aqui a pergunta agora do telespectador Mauro. Fui transferido para outra cidade da minha empresa. Me disseram que meu trabalho é necessário nesse local. O problema é que eu vou receber o mesmo salário. Eles não teriam que aumentar o valor do que me pagam por mês? Essa é a pergunta do Sr. Paulo Mauro. Sr. Mauro, o que acontece? A empresa pode transferir os seus funcionários, desde que haja previsão contratual. Dentro da mesma unidade, de uma outra unidade dentro da mesma cidade, a empresa não precisa lhe dar nenhuma ajuda de custo, a não ser o vale-transporte, caso o Sr. precise, mas a empresa pode fazer isso. Ah, mas por quê? Por uma questão de reorganização da sua atividade, as estratégias da atividade, produtividade e uma série de fatores. Se você está se sentindo prejudicado por questão de transporte, peça o vale-transporte. Agora, por si só, não garante que o Sr. tenha que ter aumento, a não ser que haja uma previsão no seu contrato de trabalho, que lhe garanta um certo tipo de aumento, ou a sua categoria profissional, ela tem algum acordo coletivo, convenção coletiva, que garanta aumento. Muitas vezes esse aumento, ah, por que certo colega ganhou aumento? Porque muitas vezes esse colega pode ter sido promovido. Em fazendo a mesma função, a princípio a empresa não tem a obrigação de dar esse aumento. Doutor Paulo, e se ele for transferido para uma outra cidade, um outro estado, ele teria direito a algum tipo de aumento salarial? Com certeza. Ele vai ter que receber um adicional de transferência, de 25%. A empresa tem que cumprir uma série de requisitos. Primeiro, o trabalhador tem que querer. Primeiro, segundo aspecto, a unidade muitas vezes fecha. A unidade fechando naquele estado, por exemplo, se fechou no Rio Grande do Sul e vai abrir em São Paulo, ou permanece apenas na filial de São Paulo. É uma faculdade que a empresa tem de convidar os seus trabalhadores. Ah, eles são obrigados a aceitar? Não. Mas a empresa não é obrigada a ficar com esse trabalhador. Então, é uma questão de diálogo, muito diálogo, conversa, e analisar o que está no contrato de trabalho que foi firmado com essa empresa. Muito obrigado. Bom, temos agora uma pergunta de um telespectador anônimo. Durante a pandemia, trabalhei de casa utilizando o meu computador, a minha internet, a minha luz e todo o material necessário para a realização da minha atividade. Além disso, acabei trabalhando mais ou mais caro, tendo uma carga maior ainda. Retornei ao trabalho presencial e logo depois fui demitida. Posso entrar na justiça pedindo ressarcimento de tudo que eu gastei trabalhando de casa e as horas extras? Com certeza, sim. Primeiro, as horas extras, com certeza. Se você conseguiu ver que houve um aumento, um incremento na jornada de trabalho, por conta do trabalho em casa, sim, ingresse fazendo justas essas horas extras. Em relação às despesas do trabalho do home office, nós temos que analisar quais despesas foram, o que estava no contrato de trabalho. E esse foi um dos problemas da pandemia. Porque a pandemia, tudo foi muito urgente, tudo foi muito inesperado. E as empresas muitas vezes tiveram dificuldade de readequar esse movimento do trabalhador ir para dentro de casa. E aí nós estamos falando de despesas de luz, eletricidade, internet. Internet, aí vem aquela pergunta. Você já usava a internet antes? Eu estou analisando como é que seria um processo lá adiante na justiça. Ah, não, eu já usava. Quantos megas eram? Ah, eram 100 megas. Quantos ficou depois? 100 megas. Então não houve a necessidade de uma contratação. Então, por isso tudo é muito polêmico. A luz, houve um incremento real de luz? Mas aí eu entro em outros aspectos. A sua acomodação em casa, para sentar, para trabalhar, era adequada? A iluminação era adequada para o trabalho? Então nós temos questões. Como é que era a sua rotina com os filhos? Muitas vezes se trabalhou com os filhos em casa. Isso acabou gerando problemas psiquiátricos. Houve um incremento muito grande nas internações e ações previdenciárias por problemas mentais, depressão, assíndrome do pânico, ansiedade. Isso tudo onerou muito o sistema público e as empresas por questão de produtividade. Então, converse com a sua empresa, veja que tipo de situação é, mas certamente horas extras e algumas despesas podem ser ressarcidas. Bom, a conversa está muito boa, muitos esclarecimentos relevantes aqui, mas vamos ter que fazer um intervalo bem rapidinho. Fiquem com a gente e já já voltamos. Olá, estamos aqui no Consumidor em Pauta e o nosso assunto de hoje é Direito do Trabalho. Estamos aqui com o nosso convidado, o doutor Paulo Dias, especialista no tema. Bom, vamos continuar com as nossas perguntas. Temos a pergunta do telespectador Edson. Presto serviço como autônomo em uma empresa há cinco anos. Agora vou precisar fazer uma cirurgia e terei que ficar afastado 15 dias. Como fica meu contrato durante esse tempo? Não vou receber por esses dias parados? Depende do que está no seu contrato. Então, o primeiro conselho que eu lhe dou, analise o seu contrato para ver se há alguma previsão de afastamento. Existem contratos de autônomo que existe essa previsão e outros não. É importante destacar, muitas vezes se confunde, João, a questão do trabalhador CLT com autônomo. O autônomo não está subordinado, isso se de fato for autônomo. Mas o autônomo não tem uma subordinação. Muitos contratos de autônomo, eles podem ser com exclusividade e outros sem exclusividade, depende da formatação desse contrato. Ele recebe por atividade, ele dá nota fiscal, ele não tem uma obrigatoriedade de cumprir uma rotina de trabalho, uma jornada de trabalho. Ele tem metas que são oriundas do seu contato de autônomo. Por isso que é importante que se pague sempre o INSS. Lógico, se você tem uma empresa regularizada, isso já está previsto. Mas se você não tem uma empresa e é autônomo, pague a contribuição para o INSS, porque isso vai lhe garantir o afastamento por períodos até maiores. Até 15 dias não, mas aí converse com a empresa. Se não existir previsão no seu contrato, converse com a empresa, explique, olha, eu sou funcionário, eu sou trabalhador que presta serviço há tantos e tantos anos. Seria possível que a empresa, muitas vezes se consegue, mas a empresa a princípio não tem essa obrigação. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo agora. Mantenha uma página na rede social, no Instagram, onde costumam publicar pensamentos, situações do dia a dia, inclusive do trabalho. Já me avisaram que eu posso ser demitido por justa causa caso escreva alguma coisa que os patrões não gostem. É verdade isso, doutor Paulo? Ele pode ser demitido nesse caso? É claro que não. Por justa causa, porque o patrão não gostou, isso é fábula, isso não existe. Seu patrão, ele lhe contou uma historinha. Agora, é possível a dispensa por justa causa? Por inscritos numa rede social como o Instagram? Sim, é possível. Desde que afete questões. Vamos lá. Sigilosas por parte da empresa, a empresa tem sigilos comerciais que não podem ser expostos. Se esse trabalhador expõe as coisas de trabalho na rede social, coisas que acabam prejudicando a imagem da empresa, ou que isso tudo redunda em justa causa. Aquele trabalhador que posta os seus pensamentos e coisas sociais durante o horário de trabalho, essa conduta reiterada, ela afeta a produtividade e pode gerar situações de justa causa. De resto, cabe uma dispensa sem justa causa caso o patrão não goste. Porque o que acontece? Aquilo que nós escrevemos, ele acaba sedimentando a nossa imagem perante a sociedade. E muitas empresas não querem um trabalhador que tenha uma conduta daquela que acaba atrelando a empresa a esse trabalhador. Aí caberia uma situação de dispensa sem justa causa. Tá, interessante. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Paulo, de Paulo para Paulo. Fui demitido por justa causa e até agora não sei o motivo. Ninguém da empresa falou comigo sobre isso. Não fiz nada de errado. O que eu posso fazer? Doutor Paulo. Seu Paulo, se você já foi dispensado, então você procure um advogado trabalhista. Por quê? Porque a justa causa é a pena máxima que existe dentro de uma empresa para os seus trabalhadores. Se fala muitas vezes colaboradores. Não, é trabalhador. O que acontece? Existe o poder diretivo da empresa que pode punir os seus funcionários que não estão em linha com o que a empresa quer. são elas, a advertência verbal ou por escrito, uma suspensão temporária de alguns dias de trabalho e a justa causa é a pior, é quando ocorre falta grave. Por isso que essa falta grave, essa dispensa por justa causa, ela precisa ser por escrito, comunicada para o trabalhador, dizendo os motivos que levaram a empresa a dispensá-lo por justa causa, qual o artigo da CLT que esse trabalhador infringiu, de forma clara, para que não fique dúvida. E é o ônus da empresa comprovar que houve isso, pelo prejuízo que o trabalhador sofre. Se a empresa não entregou, agora tem um detalhe, muitas vezes o trabalhador, ele se nega a receber. Aí é uma situação diferente, a empresa pode colocar duas testemunhas que assinam para comprovar que houve a situação. Mas procure um advogado trabalhista, ingresse com uma ação. Talvez seja possível reverter essa dispensa por justa causa para sem justa causa. Aí muda todo o status da dispensa. Essa configuração de justa causa, hoje em dia é comum, é fácil uma empresa desligar alguém por esse motivo de justa causa? A empresa pode desligar. Se ela entende que é uma falta grave, ela pode desligar. Só que a empresa tem que estar atenta que existe um risco da empresa se prejudicar por conta disso. A falta tem que ser grave, tem que ser alguma coisa que justifique muito, porque esse trabalhador não vai receber seguro-desemprego. Esse trabalhador, as verbas recesórias dele são dizimadas. Então a empresa tem que ter certeza do que aconteceu, tem que conversar com o trabalhador. Lógico, quantas advertências precisa ter para que se configure uma justa causa? Nenhuma. Existe muitas vezes um ato que é tão faltoso, é tão gravoso, que a dispensa por justa causa ocorre na hora. Então a empresa tem que se atentar. Ela pode dispensar? Pode. Mas ela pode sofrer as consequências da sua atitude caso ela não seja bem pensada. Não, pode ser uma suspeita. Tem que ter uma prova. Tem que ter uma prova real. Bom, temos aqui agora a pergunta da telespectadora Marisa. Estou fazendo um tratamento contra o câncer e acabei de receber um aviso prévio. Eles poderiam ter feito isso? Estou desesperada, pois utilizo o plano de saúde empresarial. Procure um advogado trabalhista com urgência, porque o que ocorre? Você tem uma doença séria que precisa de recursos e a jurisprudência da Justiça do Trabalho, ela entende na súmula 443 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que é uma dispensa discriminatória. Situações de câncer, situações de HIV ou doenças que causam preconceito ou estigma, o trabalhador tem proteção, ele tem que ter proteção. Numa situação normal, a justa causa é uma situação um pouco diferente. Procure um advogado para que você possa ser reintegrado, inclusive entre com uma ação de danos morais. Tá, tem procuração de direitos, realmente que é uma coisa bem até desumana, né, doutor? A pessoa está mais precisando ali e perder o plano de saúde. Isso acontece, João, isso acontece. Infelizmente, mais do que seria razoável. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo. O salário que está anotado na minha carteira de trabalho não corresponde com o que eu tenho recebido. Todos os meses o patrão paga uma quantia a mais em dinheiro colocado em um envelope. Nunca me explicou o porquê disso. Posso ser prejudicado com isso? Não, pode não. Você já é prejudicado por isso. Todo o pagamento feito por fora, ele acaba suprimindo as verbas salariais que você teria direito. Ele afeta o fundo de garantia, ele afeta o descanso semanal remunerado, ele afeta a sua remuneração. Quando você fizer horas extras, esse adicional de horas extras, ele tem uma outra base de cálculo. Ele afeta férias de décimo terceiro. Ele afeta tudo, inclusive o seu aviso prévio no futuro. Então, esse pagamento, ele já está lhe afetando. Muitas empresas utilizam desse expediente, elas pagam por envelope. Só que essas empresas, muitas vezes, têm vários funcionários que trabalham lá. Então, procure anotar quais os colegas que também recebem, para eventualmente você poder cobrar essa verba na Justiça do Trabalho. O nome dos colegas que recebem. Quando esses colegas saírem da empresa, anotam a fulano, pegam o contato desses colegas, que eles podem testemunhar, através da prova oral, no caso de uma audiência, para que comprovem para o juiz que havia esse expediente da empresa de pagar no envelope, tudo escondidinho, tudo às escuras. Aí você terá essas verbas do salário por fora integrada na sua remuneração. Isso aí, doutor. Olha, infelizmente, é muito comum que acontece isso lá na Fortes. A gente orienta os clientes, nem recebe clientes que têm essa prática. E a gente vê também, quando a gente participa da Fortes RH, a gente faz muito recrutamento e seleção, e muitas pessoas veem, ah, quanto você ganhava lá? Ah, eu ganhava X na carteira e X para o fora. Isso deu uma diminuída com o Pix. Porque aí, com o Pix, antes era o dinheiro, a pessoa faz o Pix, mas o Pix consegue rastrear e comprovar que houve esse pagamento. E é interessante que muitas empresas que pagam o salário por fora, que são valores menores, muitas vezes dizem que a rescisão, e aí a rescisão ela depositou na conta. Porque a rescisão, a empresa precisa documentar. Então, você consegue comprovar que tinha momentos que pagava, tem momentos que não pagava. Então, não existe crime perfeito. Mas procure anotar as testemunhas que poderão lhe ajudar no futuro. Mas sabe que muitas vezes, o pessoal paga o mínimo na carteira, e às vezes é uma remuneração, até às vezes bem superior do mínimo, e às vezes não, tipo, não arrebentou a rescisão, não ganha nada sobre isso. Fundo de garantia, férias, décimo terceiro. A perda já é imediata com efeitos futuros. Inclusive previdenciárias. Essa pessoa um dia vai querer se aposentar, e vai se aposentar sob um teto muito menor. Isso vai afetar você lá no futuro, quando você quiser se aposentar. Bom, o papo está muito bom, a conversa está muito boa. Tivemos aqui ótimos esclarecimentos, doutor Paulo. Muito obrigado, doutor Paulo, pelos esclarecimentos. Eu acho que o pessoal de casa, com certeza, às vezes não é consigo, mas conhece alguém que já passou por uma situação semelhante. Então, ficamos aqui por hoje com o Consumidor em Pauta e voltamos amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho